Ela mostra pro menor do que ela é capaz Dá dois gole no whisky e rebola demais Nos baile da zona sua novinha é sagaz Nos baile da zona leste ela rebola demais Nos baile da zona norte Ela empina pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ela é celebridade na piroca do pai Ela é celebridade na piroca do pai Ela é celebridade na piroca do pai Joga a xereca pra cima, joga a xereca pra baixo Que quando tu cai o menor te impulsa Joga a xereca pra cima, joga a xereca pra baixo Que quando tu cai o menor te impulsa Na aula de sexologia, conheci uma novinha preparada Vem nadar, que trava em cima da pica preparada Vem nadar, que trava em cima da pica Essa novinha preparada, já começou a assar Pulou, 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 pulou Até a minha piroca inchar Pulou, pulou, pulou Até a minha piroca inchar Atenção, tu sente o bucetão Atenção, tu sente o bucetão A joelha se prepara e faz um boquete bom A joelha se prepara e faz um boquete bom Vem secatando Ela mostra pro menor do que ela é capaz Dá dois gole no whisky e rebola demais Nos baile da zona sua novinha é sagaz Nos baile da zona leste ela rebola demais Nos baile da zona norte Ela empina pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ela é celebridade na piroca do pai Joga xereca pra cima, joga xereca pra baixo Que quando tu cais o menor te impulsa Joga xereca pra cima, joga xereca pra baixo Que quando tu cais o menor te impulsa Na aula de sexologia, conheci uma novinha preparada Nem nadar, que trava em cima da pica Preparada Nem nadar, que trava em cima da pica Essa novinha preparada Já começou a sarra Pulou, 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 pulou Até a minha piroca inchar Pulou, 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 pulou Até a minha piroca inchar Atenção, tu sente com o bucetão Atenção, tu sente com o bucetão Ajoelha se prepara e faz um bucetão Ajoelha se prepara e faz um bucetão Vem se可能, vem se sendo bem Vem se可能, vem se neural tanger com o bucetão Vem se可能, vem se可能, vem se interessant Vem se可能, vem se***, vem se foreigner Jovem 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 Jvema Jovem 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 J A CIDADE NO BRASIL